Fala galera, Gabriel Cláudio na área mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui no canal Tamo aí no rolezão O Daniel tá junto Tá um pouco frio, mas tamo de camisa aqui, mano Se liga na camisa, mano Tamo com a camiseta do Youtube aí do nosso canal Aí ó, ninja, mano Vamos ver aí qual que vai ser do role Parece que tá movimentado aí a cidade Nézinho bem de boa Usa um Jetta aí, mano Que coisa mais legal Leo, brother Saverinho, os caras cortam Deixa o Daniel passar Passa aí, não quer passar Vídeo, né? Gravando um vídeozão aí Gravar só um role bem de boa Nossa, mano Fechamos uma motinha alemã Vamos de boa aqui Igreja aí, pessoal Vamos ver como que tá o centro aí Será que chama a tensão do AZR3? Aqui vamos então Tem umas pessoas aí nesse centro Poucas pessoas, não tem muito O que é isto, mano? Não sei bem Vamos ver Fim 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 Vamos ver aí, tem uma festa galera hoje, passar aí na frente e ver se tem muita gente, não sei se vamos parar, mas vamos ver qual que é, tá movimentadinho pelo jeito, vamos lá o carrinho ó, fazer a tempo aí que não dá uns, o lesão, vai tio, não vai, nós vai, não adianta ficar brabo depois, aí ó galera, passa tio, vitória, festinho, será que bomba, lotado hein, vamos ver qual que vai ser da festa, deixa eu passar, carinho rosa tá frio mano, poxa, complicado mano, não é muito rápido, bate um vento gelado lá, porra aí, também quero aproveitar e mandar um salve aí pro Damon Botchini que é de Siderópolis, Santa Catarina, salve Damon, é nóis, tamo junto, também aproveitar e mandar um salve aí pro Misael MP que é daqui da minha cidade e pro Christian Henke que também é daqui da minha cidade, então salve Misael, salve Christian e salve Damon, é nóis, tamo junto, então praticamente o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, falo e até mais! Tchau! 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 Tchau!